Música De volta com o Acontece Regional falando de assunto sério, hoje é o dia mundial sem tabaco. Há três anos entrou em vigor no estado de São Paulo a lei antifumo. A nossa região está entre as dez com o maior número de autuações. No Vale do Paraíba foram aplicadas cerca de 80 multas no período, entre vistorias feitas pelas Vigilância Sanitária, Estadual e Municipal e o Procon. Mas nenhum estabelecimento foi interditado. O valor da multa é de R$ 922,00 na primeira infração, dobrando em caso de reincidência. Na terceira vez o estabelecimento é interditado por 48 horas e somente na quarta infração é feito o fechamento por 30 dias. Para falar sobre os malefícios do tabaco, a gente recebe agora aqui no estúdio o médico cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital Regional de Taubaté, é o César Augusto Cardoso. Obrigada, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Números elevados, viu? No Brasil são, parece, 200 mortes por ano causadas por doenças relacionadas ao tabaco e o Brasil também tem aproximadamente 30 milhões de fumantes. É muito alto esse número. Exatamente. São números muito altos. Felizmente, nos últimos anos, está tendo um esforço do governo para conseguir diminuir esses números. Desde 1986 foi instituído, no dia 29 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Tem dois principais objetivos. Primeiro é evitar o tabagismo, que as nossas crianças e adolescentes não entrem em contato com o tabagismo, diminuindo a publicidade, na verdade, proibindo a publicidade do cigarro e também com algumas medidas para ajudar o paciente que já fuma a conseguir parar de fumar. E você acredita que a lei antifumo tenha tido algum impacto para tentar diminuir? Sem dúvida nenhuma, foi um avanço. Não só no estado de São Paulo, mas no ano passado, a presidente Dilma sancionou uma lei proibindo o tabaco em todos os ambientes públicos. Isso, nós vamos ter um impacto na diminuição do número de tabagistas, mas no futuro. Mas, com certeza, as próximas gerações vão se beneficiar dessas medidas. A gente lembra que há grupos de esfumantes aqui nas cidades da região que às vezes se unem, tem tratamentos oferecidos por universidades, há esfumantes ou afumantes ainda que queiram deixar. Isso resolve as pessoas estarem unidas com o mesmo problema? Isso incentiva? Na verdade, não é fácil parar de fumar. Só fala que é fácil parar de fumar quem nunca fumou. Então, precisa de um apoio, a pessoa precisa estar motivada. E quanto mais ela estiver próximo de outras pessoas que também têm o problema, isso facilita. Algumas vezes, precisa até de um cuidado médico, precisa de tomar medicamentos. Mas, o que é importante ressaltar, que não tem nenhum remédio milagroso. A primeira coisa, a pessoa está motivada a querer parar de fumar e ter as orientações adequadas. O medicamento, algumas vezes, auxilia, diminuindo aquela ansiedade do paciente, para que ele consiga parar de fumar. Mas quais são algumas dicas para quem quer deixar de fumar? Exatamente. O grande problema são as duas primeiras semanas depois que a pessoa para de fumar. Porque ela começa a ficar mais irritada, pode ter dor de cabeça, pode ter insônia e tem a fissura, aquela vontade de fumar muito forte. Essa fissura não dura mais do que dois minutos. Então, a pessoa precisa enganar a vontade de fumar. Quando tiver aquela vontade, ela chupa gelo, escova os dentes, mesmo uma bala de gengibre ajuda muito a pessoa. e tentar sair do ambiente que ela está, dar uma volta, dar uma saídinha, aquilo já abaixa a ansiedade, depois de dois minutos já passou. E a cada dia que passa, essa fissura vai diminuindo a intensidade e vai espaçando mais o tempo entre uma e outra. E para incentivar também, a gente sempre fala de doenças causadas, né, relacionadas ao fumo, né, ao tabaco. Uma delas é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Fala para a gente dela. É verdade. A DPOC, que é essa doença pulmonar, é o enfisema e a bronquite crônica. É uma doença muito séria. O paciente muitas vezes fica dependente do oxigênio. Você já deve ter visto na rua pessoas com o cilindro do oxigênio, porque não consegue respirar sem aquele auxílio, porque o pulmão está todo danificado e não está conseguindo fazer as trocas gasosas ali. E não só essa doença pulmonar. O cigarro afeta praticamente todo o organismo. pode aumentar em 10 vezes o risco de ter câncer de boca, câncer de garganta, câncer de pulmão. E as mulheres, particularmente, são mais afetadas pelo cigarro. Principalmente se usarem o anticoncepcional oral junto. Aumenta em mais de 10 vezes o risco de ter derrame, de ter infarte. O cigarro não traz nada de bom. E para as mulheres parece que ele faz mais mal ainda. E aí uma última agora resposta, uma última pergunta, que hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, mas amanhã o Hospital Regional faz uma palestra. Exatamente. O Hospital Regional todo mês faz uma palestra de saúde na comunidade, com temas importantes de prevenção de doenças. E comemorando esse Dia Nacional do Combate ao Tabagismo, amanhã às 17 horas vai ter a palestra Tabagismo, como e por que parar de fumar. Gratuita a palestra. Gratuita. No Hospital Regional mesmo, a partir das 17 horas. Eu agradeço muito a sua presença. Doutor, um bom dia para você, bom trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. São 7 horas e 47 minutos e agora a temperatura. Os termômetros marcaram agora há pouco entre 15 e 16 graus em Taubaté e São José dos Campos. E hoje vai ser mais um dia com jeito de inverno mesmo, hein? Veja a previsão do tempo. As instabilidades provocadas pela passagem de uma frente fria devem causar chuva fraca, intercaladas com períodos de melhoria na região. As máximas não passam de 21 graus em Campos do Jordão, 23 graus em Jacareí, Paraibuna e Caraguatatuba. A reportagem que você vai ver agora é uma sugestão de telespectador e mostra uma curiosidade. Uma empresa de São José dos Campos oferece serviços funerários para animais. Entre as demais curiosidades está uma lembrança do animal de estimação em pedras de diamante. Os caixões, nem um pouco convencionais, já indicam que esta não é uma funerária comum. Aqui, além de pessoas, o serviço também é voltado para animais. Cães e gatos que muitas vezes são tratados como gente. Leandro foi quem teve a ideia de oferecer assistência funeral aos pets. A gente tem essa humanização hoje dos animais. Pessoas procuram ter um animal de estimação e se cresceu muito. Pessoas de mais idade, que os filhos viajaram, foram embora, elas procuram o animal como um companheiro. E o pet é um companheiro, cachorro, gato e até outros animais de estimação, eles vêm como uma companhia realmente para as pessoas. Por isso que esse mercado é uma crescente. Não por acaso, as urnas parecem objetos de decoração. Isso porque os animais não são enterrados, mas cremados. Existem diversos modelos. Este é ecológico. Vem com adubo e sementes de árvores para serem plantadas junto com as cinzas. Tem a hidrossolúvel, as feitas em madeira, mármore e bronze. E ainda a opção de transformar os pelos em diamantes. Essa é uma opção de eternizar. A gente fala que é uma opção de eternizar o seu pet. Por quê? Você vai pegar uma mecha dele, né? A gente tem uma parceria com uma empresa estrangeira, aonde a gente vai enviar a mecha do pelo do seu animal e vai ser transformada num diamante. Existem várias opções de diamante, ela vai ser transformada num diamante. E aí esse diamante retorna para você, inclusive com o certificado. Então, fora você homenagear o seu amiguinho com uma cremação e você ter a cinza dele, o atestado e uma homenagem, você pode eternizar ele com o diamante. O preço da cremação varia de acordo com o porte do animal. Tiago é quem vende os planos. O preventivo, né? A pessoa vai estar adquirindo o plano, tá? Em vidas com o cachorro. Paga quanto por mês, mais ou menos? 30 reais de adesão e 10 reais por mês. Ou pronta a comissão, aconteceu o óbito do pet, a pessoa vai entrar em contato com a gente, a gente vai estar indo fazer a remoção desse pet, tá? E quanto custa? De 1.400 a 2.200. E a cremação é aonde? Em São Bernardo do Campo. A gente remove ou na clínica ou na casa do cliente e leva para São Bernardo do Campo. A cremação também pode ser coletiva. Neste caso, ao invés das cinzas, o dono recebe uma placa com o nome do animal. Leandro já trabalha no ramo funerário há cerca de 20 anos e descobriu nos pets um novo mercado. Em São José dos Campos, por exemplo, morrem todos os meses cerca de 500 animais. A empresa, em 8 meses de existência, faz uma média de 30 cremações por mês. Um método que também contribui com o meio ambiente. O que a gente tem trabalhado é o seguinte, a conscientização das pessoas para não enterrar os seus animais nas residências, ou no sítio, ou em algum outro local. Por quê? O animal, da mesma forma do ser humano, ele tem um líquido que pode contaminar o lençol freático. Então, a cremação é a destinação mais adequada para o seu pet. Ana Paula traz no celular a foto de Billy, que morreu há 20 dias com problemas renais. Agora, as cinzas do cãozinho também vão servir de lembrança. Nós ficamos com ele durante seis anos, dando todo um atendimento bom, tratamento bom, carinho, tudo. Então, acho que agora, neste final, não achava certo estar jogando ele em um aterro sanitário, enterrando num fundo de quintal. Por isso foi feita essa homenagem, essa cremação, que eu acho que foi o mais justo. Você também pode nos enviar sugestões através da nossa página na internet. Tem também o Facebook, facebook.com.br tvbandivale. E ainda via torpedo, você pode enviar sua mensagem para o número 72-250, começando o seu texto com as letras BV de Bandivale. Participe! 7 horas e 52 minutos, a gente vai para um rápido intervalo na volta de detalhes sobre a falta de água em Pindamonhangaba. E aí E aí E aí E aí E aí